as Olá pessoal, eu sou Jayce, do Grupo ZAPE. Jesus Cristo, João Carlos, João, sei lá, é de Júlio César, mas acho que só minha mãe me chama de Júlio César. Bom, aqui estão todas as minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais é Júlio César FMT, igual ao FMT de gol mesmo. Tirando o GitHub, que dá um mau trampo depois de trocar, eu pensei em trocar, mas todos os meus paths de programa em gol, sem a quebrar, ia ter que trocar isso todo. Eu falei, não, deixa isso, Júlio César, 98.3, beleza? Bom, a talk é sobre Node.js vs Gollane. Cara, a gente está aumentado de gol, então é meio difícil ser muito imparcial assim. Mas vamos lá, quem aqui, tipo, trabalha diariamente com Gol? Beleza, boa parte. Alguém aqui trabalha com Node.js diariamente? Acho que tem uma pancada de gente também. Legal. Estou assustado aqui, exatamente porque eu trabalho há cinco anos com desenvolvimento de software, com JavaScript de cinco anos, com Node de quatro anos. E Gol, eu estudo há quatro anos e trabalho há mais ou menos dois e meio. Então, tipo, eu vi muita diferença, né, nesses dois mundos, entre Gol e Node.js. E toda vez que, tipo, sei lá, eu caía numa empresa para programar em gol e tinha um serviço em Node.js, ah, você sabe Node.js, caía para voltar o programa em Node.js. Sempre era isso, era caramba, mano. E aí, tirei várias percepções, né, tipo, desde a evolução do Node e da evolução do Gol também. Bom, é tipo, eu brinco, né, acho que é uma brincadeira, que eu tenho 23 anos de idade, então eu brinco que eu programo nas linguagens de programação que, pelo menos, quando eu tinha, tipo, elas não existiam quando eu tinha nascido, tá ligado? Então, sei lá, Java, Python, Google, que são mais antigos, eu falo, não, deixa tudo de lado, vou estudar as linguagens que surgiram depois da alteração. Então, tipo, pelos anos depois eu vim pra cá, surgiu uma pancada de linguagens de linguagens de linguagens de linguagens pra caramba, tipo, sei lá, Scala, Clojure, Rush, Dart, Kotlin, A mais novinha ali, da hora, tipo, é Swift, né, esse movimento novo, principalmente, é o iOS, e Go, né, linguagem de programação. Node.js não é uma linguagem de programação, né, como vocês sabem, é uma plataforma que roda JavaScript, então ela é baseada na V8 e tudo mais pra interpretar JavaScript. Então, a linguagem que a gente geralmente escreve nela é, ou JavaScript, né, na maioria das vezes, ou alguma coisa que gere JavaScript, ou sei lá, o Livescript da vida. Ela surgiu também lá, né, como vocês devem saber, 2009, também, 2012 que começou a pegar. Bom, sempre nos slides vocês vão ver, na maioria das vezes, um comparativo, tipo, o Node vai estar à direita e Go à esquerda, pra fazer as diferenciaçõezinhas de algumas coisas. Bom, eu sempre, cara, uma das coisas que eu mais gosto em tecnologia, assim, é que é uma das poucas áreas que, tipo, as grandes referências da humanidade nessa área, ainda estão vivas, sabe, então os caras são mais sérios, porque, sei lá, você pensa em matemática, aí você vai pensar, sei lá, em Pitágoras, Báscaras, o cara tá tudo morto, tipo, a filosofia, Sócrates, Aristóteles, tudo morto, é, tipo, historiador morto, é, negócio morto. Tecnologia não, são todos contemporâneos, você pode trocar tudo, tipo, conversar no Twitter do cara, sabe, é muito foda esse. E então, tipo, como são contemporâneos nossos, né, os criadores dessas maravilhosas tecnologias, tanto do Node.js quanto do Golem. Do lado do Node.js a gente tem o Ryan Dahl, mano, o cara, é, era um matemático, basicamente isso, tipo, e ele viu, ele queria programar algumas coisas de forma mais eficiente, com I.O. e tal, foi aí que ele criou o Node.js, sabe, tipo, é uma história bem simples por causa de uso. Já o Go, né, tipo, foi o Robin Pike e o Ken Thompson, os velhos de guerra aí da era da programação, tipo, os caras que criaram outras linguagens de programação antes de Go, por exemplo, linguagem P, que veio antes de C, participaram da criação de C, participaram da criação também do sistema operacional Unix, beleza, tipo, o Rob Pike também participou de uma versão de outros, sistema operacional chamado Inferno, e esses dois caras são responsáveis por uma coisa que, tipo, ajuda muito hoje na web, em banco de dados, mas que é o padrão TF8, os caras criaram só essas coisas, tá ligado? Tipo, aí você já começa a balancear, tá ligado? Foi um matemático que criou o Node.js, porque ele queria resolver um bagulho, e os caras que, tipo, estavam quebrando a cabeça lá no Google, desenvolvendo toda a infraestrutura dos caras em C, falaram, mano, a gente não aguenta mais escrever isso daqui em C, vamos fazer alguma coisa melhor, e criaram o Google, tá ligado? Tipo, já foi uma coisa bem focada no problema de uma empresa, né, no caso do Google. Bom, já que a gente tá falando de empresa, vamos falar de empresas que usam o Google, e Node.js. Tipo, Node.js, grandes casos legais, assim, que você procura na internet, tipo, de showcase mesmo, tipo, os casos de escrever artigo, dependendo da linguagem e tudo mais, tem relatos muito legais do LinkedIn, do Netflix, realmente, cara, toda a parte de streaming, de vídeo dos caras, é, tipo, eles não são muito Java, mas a parte, tipo, que serve, né, do consumidor final, é Node.js, então é muito legal mesmo, os caras têm o próprio framework Node.js lá, que é o Tetspy e tudo, então os caras são boa referência. E o Paypal, ele, como é dele, foi um dos, tipo, pioneiros, assim, dessas empresas grandes também, adotarem muito Node.js pra reescrever algumas coisas, né. Do lado do Google, tem o próprio Google, né, que tipo, acho que é o maior caso de uso mesmo, os caras criaram pra resolver o problema deles lá dentro. Dropbox, tem casos muito legais usando o Google, mercado livre também, mas, cara, um cara que eu queria destacar muito é o Uber. Por que o Uber? O Uber foi, praticamente, a imagem principal dele era Node.js, assim, tipo, é muito legal, tem vários artigos muito bacanas, e tem um artigo específico que eles falam sobre Go, que era porque eles escolheram usar Go em vez de Node.js num serviço que hoje é o serviço que mais toma pancada deles, sabe, tipo, mais toma requisição, que é aquele que faz as coisas de geolocalização, sabe, de balde inbox, o desenho que eles escolheram, tipo, um ping mesmo. Então, o serviço que mais toma pancada deles, eles falaram, cara, ó, pra esse cenário aqui, Go vai ser muito melhor do que a gente já tá acostumado a fazer com o O.js, porque exigia bastante força computacional em sentido de CPU e cálculo, né. E aí, como o Node.js em Node.js é melhor pra I.O., eles acabaram optando pro Go. E é muito legal o artigo, tem todas as referências, todas as referências que eu vou citando aqui, eu vou citar muito o artigo de empresas, assim, durante o palácio. Bom, empresas no BR que usam. Então, tipo, meu, cara, quando eu via no O.js eu pensava em pagar, mas, meu, os caras que pagaram sempre eram aí muito fortes no O.js. Uma empresa que eu prestei serviço, a Zul365, também é a grande capital, eles, cara, toda a arquitetura deles é Node.js, e tem algumas coisas em Python, mas é Node.js com AWS Lambda, sabe, tipo, então, é uma arquitetura bem legal. E a DeWall, que, tipo, eu fui pesquisar em algumas vagas de Node.js e tal pra ver algumas empresas daora, e aí a DeWall tá entre aquelas top 25 startups do LinkedIn lá, eu peguei ela de exemplo. Bom, do lado de Go, a Totos, cara, a parte de infraestrutura toda dela, de data center e tal, foi uma empresa que eu trabalhei e tudo mais, a gente usava Go lá, mais literalmente, tipo, cara, era bem legal trabalhar com essa coisa de buildar a infra, tudo, como a gente mexia com body metal mesmo, por exemplo, o data center, era bem legal ter os artefatos em binário, foi uma experiência bem legal. Mas a DeWall tem também bastante coisa, tem até um open source, que é o Tereza lá, pra também orquestração de infra, e a Globo.com, cara, também um dos serviços delas que ela mais toma pancada escrito em Go, que é a parte de autenticação do usuário e checar de usuário, que é o Globo.id. Também tem um talk muito bacana sobre isso. E eles também tem um carinha bem parecido com o Tereza, que é o Suru, que também é pra gerenciar a infra e tudo mais. Então, tipo, nessa área de infra, o Go tomou um destaque bem grande, principalmente nas crianças brasileiras, esse foi um nicho que ela conseguiu entrar e agora tá, claro, desenvolvimento web e tudo, mas acho que a maior parte de entrada foi por conta de infraestrutura. E eu fiz o grupo Zap no meio porque a gente usa muito os dois, tipo, muito mesmo assim. Muito Node.js e muito Go. Tipo, também os serviços, todos os serviços nossos de frente, tipo o Gateway, seja pro cliente final dos portais, o render também dos portais, no caso do VivaReal e agora também a gente tá reescrevendo o Zap. O Zap, ele é inteiro em .NET e tal, né, C-Sharp, VB e tal, mas aí a gente tá reescrevendo ele, né, depois da fusão entre o Zap móveis e o VivaReal. E, então, toda a parte de render, então, que entrega, tipo, as páginas, né, já renderizadas do servidor pro navegador, pro navegador, é Node.js. A gente tem uma API lá que chama Lua API, que é um API Gateway, basicamente ele que centraliza tudo, que são dos portais, as chamadas dos portais, então é Node.js, bem, bem, bem legal. E a gente tem outras aplicações, por exemplo, que servem as aplicações de corretores imobiliárias, né, que é o nosso outro cliente, por exemplo, tem uma aplicação lá que chama Gandalf, é outro API Gateway, que serve as Pointing Graphic Well, também é Node.js. E pra parte de Go, cara, a gente tem bastante coisa, tem algumas coisas de Intra, sim, mas a gente tem toda a nossa parte de Growth, que é uma parte que precisa de muita pancada também, tem muito processamento, ela inteira em Go, e tem outros serviços, por exemplo, todo o nosso serviço que entrega imagens, né, tipo, pros portais, também foi escrito recentemente, reescrito em Go, então, tipo, eles tiveram um ganho muito legal de performance, que é bem legal, tem alguns artigos, depois que vocês entrarem no site, dá pra dar uma olhada. Bom, apps que usam Go, tipo, não são apps tipo empresas, ou apps tipo, ah, também escrito em Go, são apps talvez do nosso dia a dia, que são aplicações do nosso dia a dia que foram escritos usando essas tecnologias. O Node.js, o Atom e o VSCode, né, o VSCode e o Atom ali representados também pelo Electron, né, que é aquela, é o jeito de você usar a JavaScript no desktop, mas pro Glass é um runtime no Node.js que roda, né, todas as, isso mais uma parte de um Chrome pra rodar, então foram esses projetos, o que eu achei representando o JS, e do lado de Go, tipo, cara, Docker, Kubernetes, e tipo, todas as ferramentas praticamente da LashCorp, né, eu coloquei o Bout ali, mas todas praticamente ferramentas da LashCorp, também é mais lindo pra esse lado de infraestrutura, foram escritos em Go. Aí a gente também já começa a ver uma diferenciação, sabe, tipo, é, eu não gosto muito de associar Go à infraestrutura, porém, cara, é onde que ela tem mais reinado, assim, tipo, dá pra ver que foi o lugar que ela mais ficou bem estabelecida, sabe, tipo, tipo, o pessoal que escreveu tudo lá, os seus Shells, os todos nos Parval, nos Python, começaram a escrever os blogs em Go e gostaram, assim, então é bem, bem legal isso. Principalmente por aquele, por gerar um binário, né, isso aí é uma vantagem enorme, assim, pra infraestrutura. Bom, é, esse, esse gráfico aqui, cara, é tipo, também um outro artigo, esse gráfico, eu realmente leio de um artigo, onde era da RD Station, sabe, tipo, é, resultados digitais, empresa. Então, é muito legal, esse é um artigo, gosto muito, onde eles iam fazer uma nova funcionalidade, e eles são tudo rubista, né, continuando sempre bastante rubista, então, tá pra confirmar aqui. E, tipo, eles falaram, vamos experimentar alguma coisa nova, vamos ver o que tem no mercado aí, vamos fazer alguns benchmarks, então eles fizeram vários benchmarks entre Rubicon Unicorn, Rubicon Uma, Node.js Single Core, lembrando que o Node roda por default, e uma única thread, né, então, é um único core que ele ocupa, um único núcleo ali, do processador, ele não aproveita, tipo, se é só uma máquina multi-cores, ele não vai aproveitar isso, a não ser que você faça um workaround ali, tipo, adaptando ele pra ele rodar múltiplos processos, que é aquele Node.js multi-core, que é o verdinho, e fizeram um benchmark também usando o Goal, porque eles achavam que Goal era legal, que talvez tivesse uma performance bacana. Como vocês poderam notar, aqui é a quantidade de requests que eles aguentaram, né, cada aplicação aguentou ali, um bagulho bem defaultzinho, o Start. Ficou de longe, não, foi separadamente melhor. Mas por que eu gosto desse artigo em específico? Porque eles não ficaram nem com Node.js, nem com Go, eles ficaram com Ruby e com Puma. Por quê? Porque o time deles já conheciam a S-Group e tal, então, tipo, teriam bem menos curva de aprendizado, e por que eles precisavam nessa quantidade de requests que o Goal não aguentava, já tava de gosto? Cara, isso é pra vida, isso é o que eu aprendi. Tipo, a maioria das aplicações que eu já construí na minha vida, mano, qualquer imagem ia servir, sabe? Tipo, o PHP mais pleno ia servir, o Pythonzinho aí com o Jungle ia servir. Tipo, porque, a não ser que vocês estejam fazendo, tipo, algumas coisas que recebam muita pancada, tipo, os portais enormes, startups financeiros que tomam muita request e precisam ter alta disponibilidade, mas a maioria das vezes você vai escrever uns crudes só que, tipo, uns crudes internos, que é a aplicação de back office, que se mil pessoas, se mil usuários acessarem é muito, sabe? Muitas vezes. vezes, tipo, não, tipo, nem sempre só levar isso em consideração performance é algo que faz você escolher uma tecnologia com outra. Mas, vou dar um palco entre os outros. Só pra constatar. Bom, palco é uma experiência, assim. Cara, eu tenho, tipo, de tranco mesmo, eu trampei muito mais com o Node. tipo, acho que pegar tanto aplicações pessoais quanto de trabalho, eu fiz muitas coisas em Node. Javascript no geral. Em Go, tipo, com aplicações legais mesmo, eu trabalho, tipo, uns dois anos, assim. Tipo, eu posso falar aqui, nossa, eu fiz aplicações daora em Go, tipo, projetos também por fora bem legais em Node. E nisso deu pra, tipo, pegar um trade-off, tipo, das duas, né? Fazer uma comparação que, tipo, é... Faz eu gostar muito de, em determinados casos, usar Node e em determinados casos usar Go. Bom, a primeira parte que a gente vai ter é, tipo, formatação e Winters pra... Porque, meu, você escreve o código pra, não, pra uma máquina só dele, mas pra outros desenvolvedores dele também. Então, é bem legal que seu código tenha um padrãozinho, tipo, siga algumas regras. Todo mundo escreveu um código tecnicamente parecido, né? Pra ser mais fácil da manutenção. E, cara, isso em JavaScript é uma tortura. Porque, tipo, a não ser que você use, tipo, o S20, aí você tem que escolher ainda, né? Porque ele tem só um padrão, aí você tem que escolher. Bom, entre Google, Armin Style of Guide, tipo, a Common Standard. E, tipo, usar um outro plugin pra fazer ele... Ah, o format mesmo, que é o trigger, por exemplo. E, cara, tipo... Você vai entrar em discussões com o seu time se é pra usar ponto e vírgula ou não no final de cada... Quem sabe? Tipo... Aí você entra nesse tipo de discussão, velho. Eu ficava oculto com isso. E, tipo, você vai entrar isso com os caras mais senhores. Porque toda vez que você trocar de equipe, você entra nessa mesma discussão. E aí, cara, isso que eu acho chato e tudo mais. Go built-in, Go format, todo mundo vai usar essa porcaria com oito espaços e... É feio. O FP você muda no seu editor pra aparecer com quatro, com dois, quando você quer. Mas o código que vai estar, tipo, no seu repositório lá, vai ter o mesmo padrão pra todo mundo. Sem choro nem pedra. Cara, poupa a discussão, sabe? Poupar a discussão, poupar... Ponto e vírgula do capu. Vocês vão ver porque eu fiquei junto com esse topo específico. Mas vamos lá. Cara, eu tô fazendo um... Eu tô trabalhando uma aplicação de pagamentos lá do WhatsApp pra suportar o nosso e-commerce, né? Que são as vendas de anúncios online. E aí, esse tech lá... Eu sou originalmente do time de e-commerce, lá. Então, né? Quais as vendas usamos online. Que era uma funcionalidade, um recurso que só tínhamos usado imóveis. Então, em C-Sharp, da internetzão lá da massa de 15 anos atrás. Com os ASP, com o Nitão lá. E o Hidro, com os VB também. Modoreitaço. Era esse cenário que eles tinham. Então, cara, quando fundiam as duas empresas e tal, pra unificar as tecnologias, esse pedaço não existia no Viva Real. Não tinha, né? Tipo, vendas de anúncios online no Viva Real. Então, a gente teve que escrever do zero mesmo. E... Então, nesse tipo. E... As aplicações de pagamentos, elas eram do Viva Real. Certo? Correto? Que aí, tipo, já tava mais bonitinhas e tal. E essas aplicações não suportavam o nosso modelo de negócio de e-commerce. Olha que bacana. Aí, eu... Como a gente tem que entregar um projeto, É... Eu fui pro time de pagamentos ajudar a fazer essa parte que... É... Vai integrar com a parte de e-commerce. E lá, a gente usa praticamente Node.js e Rapp. E essa parte de esses docs, cara, a gente é bem chato. Alguma coisa... Tipo... A gente tá usando o Grave TypeScript pra fazer as... As validações ficarem igual... Sabe com o Go? Quando você... Você consegue ver a Struct, Buridinho e tudo mais. Então, a gente usou isso. E... Bem... Chita. Bem chato. Que se... É... A gente inspecionar a documentação e ela não bater com as assinaturas da função, nem consegue... Passar no CI, sabe? Então, tipo... Bem chapão nessa parte. Mas é uma ferramenta externa de S-Doc. A maioria das... Das... De linguagens e tudo mais tem ferramentas externas que é o documentação. E Go de novo. Daquele lado tem build-in padrãozão. Vai ser sempre a mesma cara. Todo package, toda aplicação vai ter a mesma cara do GoDoc. Sendo feio, bonito e tal. Vai ter a mesma cara, sabe? Então, tipo... Quando você entra na documentação do Go. Que tipo, o core team fez. E... Você entra na documentação de uma line que x pessoa fez. Você vai ver que a documentação é igual. Caraca. Então... E o recurso do GoDoc que eu tinha pra gerar é muito legal, bem fantástico. O trade-off mal dito que tem de usar external libraries, né? Bibliotecas de terceiros diversos e standard libraries, né? Cara... É legal que a filosofia do Go trouxe isso, né? De usar ao máximo todos os recursos possíveis que tem o tempo da linguagem. Você vai fazer uma chamada HTTP. Você não faça uma lib para fazer uma chamada HTTP. Já tem. Na lib padrão lá. Algum para fazer uma chamada HTTP. Beleza. Aí não. Aqui vai entrar essa discussão de novo no JS. Eu vou usar Axios ou Request? Request Promise? Ah não. Surgiu um outro framework para fazer essa chamada. Meu. De novo esse tipo de discussão. É algo do dia a dia e é real, assim. Principalmente quando os times, tipo... Você ou migra de time ou os times estão sendo formados. É batalha, assim. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com bibliotecas de teste. Go tem uma biblioteca de teste built-in e um padrão bem legal que geralmente o pessoal adota bastante que é aquele table driven test, né? Que é uma forma de testar recomendada a tua comunidade e tudo mais. E tipo, se alguém usar alguma biblioteca fora das bibliotecas padrões, você consegue chegar para o seu time e argumentar. Então, cara, por que a gente não está usando a biblioteca padrão e está usando a biblioteca do terceiro? Se alguém justificar para você, conseguir justificar isso, então por que seria melhor usar a biblioteca do terceiro? Beleza. Mas na maioria dos casos, você vai ver. A biblioteca padrão do Go vai atender, sabe? E aí, tipo, não vai ter essa brinquinha, tipo, ah, estou usando no... pra testar Jest ou estou usando Mocha, Shy e Simon, sabe? Tipo, ah, não, vou usar Karma. É, tipo, Karma é incrível. Você vai de um projeto pra outro de JavaScript e cada um está testando, tipo, testando de um jeito, com uma biblioteca, diria, chamada de request diferente. Enfim, é uma beleza, sabe? É, outra coisa, que é diferente em Node.js pra Go, assim, que eu, tipo, eu noto a diferença, tipo, brutal, assim. Go eram 25 palavras, eram 23 palavras reservadas, mas agora na versão 1.13... Opa, tem que perder 25, não? Foi isso? Era 25. Então, ela tinha 23 palavras reservadas da linguagem. Agora na versão 1.13, né, que foi lançada, agora ela tem 25 keywords. Então, ela tem 25 palavras reservadas. Então, por exemplo, você precisa fazer um loop, você vai usar um form. 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 Já é, é tipo isso. Agora, tipo, meu, se você quiser fazer o mesmo que o JavaScript, você vai ter umas 5 formas diferentes de fazer a mesma coisa, e todas estão corretas, sabe? Tipo, aí falam assim, ah, não, mas pra determinado caso, é melhor eu usar, no caso de assíncronos ali, uma promise. Beleza. Aí, alguém resolveu o mesmo problema com assim que é o Edge, e você não notou nada de diferente, sabe? Porque, tipo, de novo, coisa de padrão de código vai de novo pro ralo, digamos assim, sabe? Isso também na forma, tipo, de escrita de código mesmo. Então, tem gente que tem uma pegada mais funcional com o JavaScript. Eu acho que eu faço mais parte desse time. E tem alguém, tem algumas pessoas que preferem mais algo parecido com mais orientação objeto. E agora, as pessoas mais recentes do JavaScript já suportam a classe e tudo mais. Então, sempre fica aquela coisa de estilo de código bem, bem distinto. Isso eu sofri muito agora quando eu to aquele de time. Tipo, eu tava acostumado a escrever um JavaScript muito mais funcional, assim, na pegada mais de funcional. Tipo, então, const, arm function, tudo. E não, nesse time que eu to agora, não. Eles põem, metem uns Ds lá, escrevem functions, tipo, certinho, caramba. E ele bate o toque, né? Porque teve um código, depois eu consigo até mostrar pra vocês que, tipo, ficou muito distoante um código que eu escrevi pro que tava lá. E até eu me senti mal, sabe? Assim, tipo, caraca. Mas tá certo, sabe? Tipo, são formas diferentes de fazer coisas. Go já não é tão permissível assim. Geralmente, você pegar código de duas pessoas distintas, eles vão ter um nível de convergência muito alto. E, tipo, tinha uma coisa que eu desistava em Go. Vou ser bem sincero. Tipo, eu amava no Node, que era NPM, né? No Node, o gerenciador de pacotes. Mano, NPM é uma ferramenta animal pra tudo. O pessoal de front também usa. Aí tem os caras que usam em ARM, mas vamos deixar quieta essa parte. Mas NPM é muito bacana e tal. E no lado do Go era o oposto. Tudo que eu falei agora. Era 300 formas de gerenciar pacote. Era GoFender, GoDepp, Depp, V... Fala, caraca. Gerenciar na mão com esse script. Fala, caraca, caraca. Aí na versão do pelo menos 1.11 eles colocaram como modulas lá. E, cara, tá show, já tô usando e tá bem bacana. Então, tipo, agora tá meio que pau a pau ali. Pelo menos nesse sentido. Cara, foi essa mensagem numa revisão de PR que fez eu querer dar essa talk aqui. Então, como eu falei, eu entrei num novo time e tal. E, meu, eu tava usando um internal breaker lá. Com um style guard que eu tinha tido o RPEs, que é o que o time também usava. Só que, meu... Tipo, então era aquele autosave formato a tudo. Então, coloca os pontos e vírgula onde tem que colocar. Coloca a vírgula sempre no final de alguma... De algum recurso, né? De um objeto, por exemplo. E beleza, tô aqui felizão. Só que quando os caras iam corrigir, mano, como eles não usavam, por exemplo, o Breacher. Cara, ficava tipo, eu modifiquei metade do código, sabe assim? Porque eu arrumava todas as cagadas que tinha no código, eu arrumava. E aí, meu, os caras param de usar esse alto formato, por favor, velho. Tipo, eu falei, caraca, mano, não é possível, velho. Eu quero deixar o código mais bonito e os caras não deixam. E aí eu falei, ah, é, é, é... Já tinha outras coisas que eu... Igual eu falei antes, que eu já achava que era um trade-off na hora de escolher, por exemplo, o ODS e o Goal. E aí, pra mim, isso daqui foi a gota d'água. Bom, tipo, se vocês não acreditarem em nada que eu disse aqui, vocês podem acreditar em, talvez, pessoas mais influentes nas comunidades tanto de Go quanto de JavaScript, né? O TJ, cara, ele era acho que um dos caras mais antigos na comunidade do Node.js, desde o começo. Ele era um core cometer do Express, conhece? Né? Framework lá. E foi ele que criou o Koa. E aí, uma outra das pancadas, várias pancadas de lib, assim. Teve uma hora que ele falou assim, mano, eu tô de luto com o Node.js e há tempo suficiente, tipo, da produção. Tipo, ele falou que não aguentava mais ter problema com o Node.js em produção, sabe? E aí, ele fez uma despedida, tal. Aí, teve, cara, teve um monte de artigo na internet, tigando ele ou não, enfim. Mas é muito legal que tem esse artigo no Medium mesmo, que ele justifica todos os pontos dele e ele fala algumas coisinhas sobre Goal, porque ele migrou de Node.js justamente pra Goal. Então, ele fala que, tipo, quanto mais ele trabalhava com os canos distribuídos, coisas de concorrência, coisas, tipo, de assíncrono e tudo mais. Ele viu que Goal era muito mais eficiente, robusto, padronizado, que Node.js pra se trabalhar em... mais fácil. Em, tipo, em equipe e tudo mais. Então, cara, um cara que era super influente na comunidade de Node.js, falou assim, mano, chega dessa Varza e vou procurar alguma coisa. Ah, é, tipo, chega na Varza e vou procurar alguma coisa mais madura, mais padronizado, mais robusto. E ele encontrou isso em Goal. Então, é muito legal mesmo ter os links de novo nas referências, depois pra vocês lerem o artigo na íntegra. E, mano, esse daqui dói, tá? Acho que esse daqui deve ter doído um baque mais, tipo, grandinho pra quem era da comunidade de Node.js. O Brian Dow, igual eu falei, né, eu apresentei ele lá no começo, ele é o criador da linguagem, né, da linguagem, desculpa, do runtime, da tecnologia Node.js. E ele também abandonou esse Node.js. Não foi, caraca. E é muito, tipo, engraçado que, tipo, ele, depois de um tempo, ele deu uma entrevista, né, pra... E falou um pouquinho porque que ele abandonou o Node.js, tem alguma coisa a ver com por ser uma Varza mesmo. Mas, e é legal que depois eles entram numa discussão sobre Goal e tudo mais, e ele falou, tipo, ele praticamente... Eu vou parafrater a dizer a ele, mas ele, se Goal na época que ele criou o Node.js, né, tivesse mais maduro, tão maduro quanto tava quando ele deixou o Node.js, ele nem teria criado o Node.js, tá ligado? Porque, tipo, o Goal já resolvia todos os problemas que ele propunha resolver com o Node.js. Então, foi muito, tipo, cara, o criador da linguagem, da tecnologia, abandonou a tecnologia e depois vem dizer que uma outra tecnologia criada, né, no caso, foi por existência ser Goal também, ou não. Tipo, falou, cara, todos os problemas que você quer resolver com o Node, dá pra resolver com o Goal numa boa, sabe? E tem também um link pra essa entrevista na íntegra, ele fala várias outras coisas sobre Goal, é bem bacana mesmo. Ele tá de volta com um outro projeto, que chama demo, que é tipo o Node com as siglas contrárias, né, que ele quer fazer exatamente o que ele não conseguiu porque ele deixou a comunidade um tempo atrás, que era da Varsa, né, lá e tal. Então, ele vai fazer o demo rodar, por exemplo, o TypeScript default, né, então não vai virar JavaScript, tipo, o TypeScript virar um JavaScript zoadão lá, todo minificado, pra depois rodar na runtime. Não, o demo mesmo vai rodar TypeScript e tudo mais bonitão e ele fala que isso é um caminho que ele quer. Aí tem as palestras dele de volta, né, porque eu voltei ao mundo no Node.js, sabe? Era exatamente por esse demo, que ele começou a fazer em Rush, que eu também vai vir bem interessante pra dar uma olhada. E pra resolver todos esses problemas que ele encontrava, né, no Node.js com JavaScript e tudo mais. Então, tipo, cara, pra mim, esses dois caras, por si só, já justificavam bastante coisa, sabe? E aí, pegando mais todo o background de vivência que eu tive, meu, a escolha foi bem mais tranquila. E tipo, hoje, se eu fosse começar um projeto, começar em Go, em vez de Node.js. Algumas ressalvas, alguns pontos que eu acho que Node.js seria o melhor do que Go. Se seu time é bem pequeno e ele precisa fazer de tudo mesmo, desde um aplicativo mobile, o front e o back, Node.js talvez seja uma boa alternativa exatamente porque você reaproveita conhecimentos. Isso é verdade. Os melhores programadores em Node.js que eu conheci, eles vieram do front. Porque eles conheciam o JavaScript de verdade, sabe? Então, esse conhecimento reaproveitado é algo que, pra uma startupzinha pequena, um projeto pequeno, com um time enxudo, faz uma diferença. Velocidade de desenvolvimento em Node.js eu acredito que também é um pouquinho mais rápido, assim, tipo, no quesito, tipo, ah, se você precisa fazer alguma coisa mais rápido na correria ali mesmo, Node.js eu acho que tem um tempo de desenvolvimento, assim, maior. Aí tem características da linguagem, por exemplo, não ser tipada e tudo mais, isso ajuda bastante. Mas, basicamente, esses cenários. De resto, ou, tipo, são cenários bem específicos no sentido, tipo, não tem uma livre em Node que conecte com um serviço que eu preciso utilizar. Aí eu utilizo o Node, sabe? Já tem as bibliotecas, já tem aquelas união de bibliotecas em firmware que serve pra alguma coisa, sabe? Tipo, você consegue, pelo menos, ter uma ótima cobertura. Outras coisas que eu tenho que agradecer muito ao Node, assim, junto com o Ruby on Rails lá do passado, que acho que foi um quebra de paradigma, porque ele foi algo que tentou entrar nas grandes empresas, né, o Ruby on Rails e tal, conseguiu entrar no meio de startup e ser uma terceira grande opção, além de Java e Cshark, por exemplo. E o Node.js conseguiu fazer uma coisa que nem o Ruby on Rails conseguiu, que foi se tornar uma tecnologia adotada por grandes empresas e usada, sabe? Tipo, você vê o Itaú usando o Node.js. Caraca, sabe? Tipo, os caras tem só o botnet de jabão e o Node.js tá lá. É, tipo, outras empresas que você vê bem tradicionais também, tipo, adotando o Node.js. Talvez porque todo mundo era meio que obrigado, né, no passado, usar o JavaScript no browser. Então, tipo, ah, JavaScript, já é JavaScript, joguei só no servidor, foi, beleza. E é isso, talvez foi a maior porta de entrada mesmo, viu? Foi isso. Então, nesses casos em específico, o Node.js tem, tipo, cara, uma... Agradeço muito, se eu for trabalhar em uma grande empresa dessas assim, prefiro não trabalhar com Java ou Cshark, prefiro trabalhar com Node.js. Então, é, tipo, mais nessa linha. Bom, o return, sem ponto e vírgula, que é um gol, ele não é style, orden e guide lá. Então, permissão? A R&D tá usando pouco. Oi? A R&D tá usando pouco agora. A gente tá usando na parte, pra dividir um pouco, né? Aproveitando o ganho, a gente tá usando na parte de... de red store. Então, pra abstrair totalmente o consumo de qual base a gente vai utilizar nessa plataforma. Essa ramada a gente tá usando no Google. E alguns micro-series, assim, também. Então, o Ruby ganhou, mas a gente vai tirar lá. A gente vai tirar ele de lá, apesar de não ser mais entendível, não é? E o pessoal todo ter esse tag de Google lá, o Google tá ganhando espaço. É, eu vou aproveitar que tem bastante gente aqui, tanto de Node.js quanto em Go, assim, eu queria que alguém compartilhasse alguma experiência. Ou onde, tipo, escolheu, talvez, Node.js em vez de Go e por quê. Ou onde escolheu escrever alguma coisa que era em Node.js em tudo. Tem alguém que é um exemplo aí? A gente tem um outro caso, onde a gente usa o Go lá. A gente faz o... Como eu falei, a gente faz o pagamento de marcação. A gente faz o pagamento da RAP. São muitos motoboys. E esse pagamento, ele ocorre toda primeira quarta-feira do mês. Esse era o dia do inferno. Esse processo, da forma que a gente fazia usando o Node, ele demorava, assim, com muita sorte, em torno de doze horas. E depois a gente falou... Caramba! Ele demorava de dezesseis a dezoito horas. E aí a gente refatorou. A gente, na verdade, esses dois caras aqui, e mais um outro do Bébio, refatoraram essa parte do... Ou seja, a culpa era minha, né? Foi parte do meu dia que tinha feito uma boa parte. E aí, na refatoração, eles fizeram esse tempo, e, resumindo aí a história, caiu pra trinta minutos. Nossa! Óbvio que não é só a responsabilidade do Node, mas do Node. A gente teve ajustes de banco de dados também. A gente usa um outro banco de dados hoje, que é o FoundationDB. Não sei se vocês conhecem, mas é o banco que a Apple usa pra fazer o Core Data do iOS. Um banco de dados nativo no texto do iOS. E aí, aberto. E aí, aberto. Então, a gente trocou por esse banco, porque ele é altamente escalável, ele é muito rápido, ele é par-chave, então a gente armazena alguns. Então, a gente fez uma troca ali de banco, usando o Postgres e Foundation, e o Go. E aí, a gente conseguiu diminuir esse tempo aí. transacional, porque essa é a parte de contas. Então, é a parte que a gente tem que garantir que o cara não recebe dinheiro a mais, dinheiro a menos, nem duas vezes. E aí, esse tempo caiu, melhorou a contabilidade. E o principal, o Node, quando a gente faz conta, então, ele... Eu não sei porque, se você pegar 100 e tirar 93, vai dar 6.9999999999999999999999. Não sei porque, queria perguntar isso pro Ryan Doe, que é matemático, e fala, que... Mas... e com Go a gente não teve Go a gente. Mas isso é do JavaScript, sempre foi assim, nem da época que a gente usava pra fazer piscar na tela, ele ter acessual da soma dá um monte de 0,1 no final. Eu não sei de onde que sai essa coisa. Então, tem um caso na empresa, né, que é, como eu falei, Stacks de Growth, que entrega esse role, tudo esse conteúdo, tipo, aqueles robots TXT, para arranquear bem no Google, né, busca orgânica, eles usavam no comércio Scala. Eles também tinham um serviço que rodava para fazer um mini-map lá, né, no site e tal, e acho que demorava, como se não me engano, 24 horas para rodar em Scala. Aí os caras refatoraram em Scala mesmo, conseguiram resolver para 6, então às vezes é culpa do desenvolvedor, né, na maioria dos caras, é culpa do desenvolvedor, boa parte, mas aí depois eles reescreveram em Go, foi a primeira aplicação de Go lá da empresa, né, E aí caiu para 30 minutos, e aí o pessoal, não, caiu para 6 minutos, então, tipo, é um bagulho absurdo para você lidar com processamento mesmo, e aproveitar muito o recurso de máquina, paralelismo, tudo. Você não falou, mas funciona mais, né, agora, você consegue usar mais com menos máquina em Go do que você falou. Sim, 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 sim. Lá na Band também, a gente fez esse Node vs Go, na verdade eu não estava lá quando a galera fez, né, quando o time fez, mas a gente pegou um cara foda de Node, um cara que estava começando em Go ali, E aí em Go, o serviço rodava em 30 minutos, o que é muito, o que foi muito ainda, porque hoje a gente roda em 5, e o Node rodava em 5 horas. Eram milhares, eram 100 mil, em torno de 100 mil registros, assim, mas que o processo que a gente precisava era esse, e daí a gente escolheu o Node, a gente escolheu o Node. e aí a gente escolheu o Node, a gente escolheu o Node. e aí a gente escolheu o Node. é legal os modos, é algo importante que não saiu do Node, o Node, por isso que a gente escolheu o Node, o Node. por isso que é o Node. por isso que a gente escolheu a Node. É legal ajudar esses casos, assim, porque por exemplo, a gente vê também que foi talvez uso na decória da tecnologia, assim, porque o que ele foi feito foi para IO. É boot-output, é saída para buscar dados e clube-dado. Event loop é a mesma coisa. Para processamento em uma thread só não é tão legal, né? Isso aqui fica bloqueado tudo, todo recurso da máquina e ele acaba. Vai processar quase que síncrono, na verdade. Então, tipo, o caso de uso vai muito disso. E tem, tipo, o caso de uso de várias outras tecnologias. O que eu mais queria trazer hoje aqui para vocês era nesse sentido. Talvez na hora de advogar, né? Alguém precisa falar, ah, vamos colocar Node aqui na empresa. E talvez não tenha ingol ainda na empresa. Fala, mano, a gente não faz ingol, sabe? Tipo, é mais nesse sentido que eu queria dar essa pauta, assim. E, bom, tipo, tem um monte de coisa do lado do grupo do Zap. Então, tem algumas coisas que a gente fala, certamente, bem bacanas. O GitHub tem algumas aplicações abertas. Jobs, acho que todo mundo tem, né? Também. Então, apliquem, tem tanto para Node.js, quanto Golem, quanto Java, quanto Ruby, quanto 5. Mas lá ela tem que ser no Golem. Tipo, eu agradeço até o Gil, cara que colocou o Gool lá dentro, tá ligado? Tipo, ele foi para Alemanha recentemente, ele estava trampando o Nubank e ele foi para Alemanha. Tipo, ele que, tipo, colocou o Gool lá e deu o maior papapá, sabe? Tipo, na empresa. Mas eu agradeço a ele, se não postei, ele não estava a olho. Então, tipo, é legal ter, tipo, essa diversidade de tecnologia. Bom, acho que é mais isso e, tipo, todos os links, referências e tudo mais estão aqui. Então, tipo, depois vou compartilhar lá no Meetup. Aí vocês conseguem ver todos esses artigos para também mandar para os seus coleguinhas lá no Slack, para vocês chegarem aí e... Ah! É um toque longe que vão dar em noite. Gool em outras tecnologias. Então, mais ou menos isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau.